Fala galera antenada no TV Cifras. Muita paz a todos vocês. E para quem curte um Rock Nacional anos 80, eu preparei um clássico da época para essa videoaula, com a música Você Não Soube Me Amar, da banda Blitz. E como uma característica da época na forma de gravação de guitarras, no arranjo original a gente conta a presença de várias guitarras. Então, para essa aula eu preparei um arranjo para somente uma guitarra. Resolvi dar uma resumida na harmonia, mas acrescentando também outros elementos. No decorrer da aula vocês vão perceber esses elementos. Então, primeiramente, vamos conhecer todo o arranjo e aí sim a gente cai para a parte prática. Então, vamos lá. E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. E aí, finalmente, você encontra o Grinão. Que foi visitar, que foi visitar Que foi visitar, que foi visitar Você convida ela pra sentar, muito obrigado Garçom, uma cerveja, só tem choro Desce dois, desce mais Amor, deixa uma canção de batata frita Ok, você venceu, batata frita Aí, papapá, papapá, papapá Você diz pra ela Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem Mas realmente, mas realmente Eu preferia que vocês tivessem Você não soube nada Você não soube nada Você não soube nada Você não soube nada Todo mundo disse pra mim Que a gente se parecia Hoje eu tô tão doidos, dois anos e tal E realmente a gente não era A gente era um casal Tá um casal sensacional Você não soube nada 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 Ai, que se achara é, ela que se achara é Senzão, na-la Senzão, na-la Senzão, na-la Senzão, na-la Oh, 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 oh Nada, 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 nada Não, 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 não Então estamos diante de uma composição bem interessante, uma música bem divertida, muito bem feita, onde nós temos ali construções melódicas muito interessantes. A letra, a gente tem basicamente ali vários diálogos, uma história mesmo a ser seguida, e com os arranjos instrumentais muito bem elaborados, que é uma marca registrada da Blitz. Agora, tecnicamente falando, a música é muito simples. Eu preparei uma guitarra bem direcionada e bem simples. O que vai exigir de você é uma compreensão rítmica bem exata e um pouco de pegada, já que eu procurei colocar um pouquinho mais de peso em relação a timbre de guitarra. Então vamos lá. No arranjo da música, nós temos ela dividida em quatro partes. Então vou passar para vocês essa divisão, porque em cima de cada divisão eu vou esclarecendo com as tablaturas, com os acordes, de cada trecho, para poder ficar bem interessante a compreensão de vocês. Então nós temos ali uma parte A, dividida em duas partes. Na parte A nós temos a introdução e todo o primeiro verso da música. Depois nós temos uma parte B, onde a melodia da guitarra muda completamente. E aí nós temos, logo em seguida, o refrão. Depois do refrão nós temos a parte C, onde mais uma vez temos uma brusca mudança de harmonia. E aí sim, nós temos agora as repetições. Então vamos começar pela parte A com a introdução. Então essa introdução é bem tranquila. Basicamente a gente está usando somente as três primeiras cordas. A tonalidade da canção está em sol menor, aonde no refrão a gente cai para sol maior. Mas toda essa primeira parte A e B, ela é toda construída em cima do campo harmônico de sol menor. Tudo bem? Então essa introdução eu fiz questão de executar exatamente como no original. A única diferença é que eu estou usando timbre diferente de guitarra. Então veja bem, quando eu começo aqui com essas duas notas, eu trabalho basicamente o dedo 3 e o dedo 1, pressionando somente a terceira e segunda corda. Com o dedo 1, nós temos duas características. Uma pequena curvatura de ângulo, para você ter um bend disfarçado, muito caracterizado pelo blues, onde a barriga do dedo puxa as cordas. E você aproveita a mesma posição do dedo 1, para você puxar as três primeiras cordas com paletadas para cima. Dando essa cortada. Tudo bem? Você pegando essa introdução, e se você quiser tocar ela várias vezes durante a parte A, você está fazendo exatamente como no arranjo original. Mas eu preparei para vocês, na entrada dessa parte A, após a introdução, uma outra linha de guitarra. para a gente deixar o arranjo um pouquinho mais apimentado. Então vamos conhecê-lo, né? A, após a introdução. A, após a introdução. Mas vamos aos pequenos detalhes, né? Então nesse trecho nós temos aí a utilização de pequenos fragmentos de pentatônicas de sol menor, né? Essa frase aqui, ó, você joga algumas notas abafadas que fica bem legal, né? Com muita energia. Essa última nota, ó, pode exagerar no harmônico e também no vibrato, né, ó, para ficar com muita pegada, né? Aí repete. Mais um trechinho de pentatônica de sol menor, ok? E nesse exato momento que a gente tem essas duas notas, né, ó, exatamente como se a guitarra estivesse fazendo ali mais um back vocal, né? Enquanto as meninas estão fazendo na melodia vocal as notas dó e ré, eu joguei aqui, na verdade, o ré e o fá, né, ó. Só que feito de um outro jeito, né? Então logo depois que você passa por isso aqui, ó, eu vou pegar aqui o finalzinho da parte A, né, ó. Ó. Essa é a parte B. Vou fazer mais devagar para você pegar com a tablatura, tá bom? Essa primeira parte, você pode deixar a guitarra bem clara, né, ó. Agora. Esse trechinho aqui, você vai repetir ele dez vezes até encerrar aí toda a parte B. E todo ele é feito com a paletada abafada. Então vou fazer ele mais devagar para você pegar. E logo em seguida, nós entramos ali no refrão da música. Mas antes do refrão, no finalzinho da parte B, nós temos uma pequena ponte para o refrão envolvendo aí alguns power-acordes, né? E na verdade, são apenas quatro power-acordes, né? Eu tenho o ré com quinta, dó, si bemol, e na mesma casa, o fá. Tá legal? Que para cada um deles seguindo a pulsação quaternária da música, você tem dois pulsos para cada um, né? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, e você entra no refrão. Vamos conhecer os acordes do refrão? São acordes bem interessantes, né? Então nesse refrão, nós temos uma modulação, né? A música passa de sol menor para sol maior, ok? E eu tenho a utilização de dois tipos de sol maior, o aberto e o fechado, feito com pechada, tá? Depois eu tenho a utilização de um acorde de segunda inversão, que é o dó com baixo em sol. Por que a segunda inversão? Porque a quinta está na fundamental com o dedo três. O interessante é que o dedo quatro está dobrando essa quinta, né? Deixando o acorde com um som bem interessante, né? Depois eu tenho dó menor na terceira casa. E na segunda casa eu tenho um lá bem curioso, né? Eu tenho um lá com sétima feito de um outro jeito, né? O dedo dois está fazendo a sétima do lá, que é a notinha sol, tudo bem? Logo em seguida eu tenho aí a utilização de dois acordes bem diferentes, né? Eu tenho aqui um fá feito de um jeitinho especial porque eu vou usar somente três cordas, né? A quarta, a terceira e a segunda, né? Você pode fazer com uma única palhetada, né? Depois eu chego o dedo quatro para a quinta casa utilizando um pedacinho do dó maior que é exatamente a terceira e a segunda corda. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá legal? Então vamos ao tempo e as palhetadas de cada acorde nesse refrão, né? Então, para cada acorde eu vou ter uma palhetada para baixo na região grave. Tá? Isso não precisa ser muito claro, né? Tá legal? Agora, na região aguda que é o mais importante porque é o trecho rítmico que mais aparece, né? Eu tenho três movimentações de palhetadas sendo que as duas primeiras são para baixo e a terceira é para baixo e para cima ela é alternada. Essa sequência de palhetados você vai executar no sol no dó com baixo sol e no dó menor, tudo bem? Sendo que no dó menor a última palhetada você tem a antecipação do sol maior feito com o pestano. Então, veja bem. Olha só como é que vai ficar. Perceberam? Mais uma vez vindo do dó menor né? Olha lá. Aí você joga os dois acordes de passagem que é o fá juntamente com o dó. E concluindo esse primeiro refrão a gente entra agora na quarta parte da música que é a parte C, né? O interessante é que na harmonia a gente cai para mi menor. Mi menor é o sexto grau relativo de sol maior. Então, ao meu entender toda essa parte C ela foi diretamente influenciada pela harmonia do refrão ou seja, pela modulação da música. Esse mi menor não está sendo influenciado pelo tom principal da canção. Interessante isso, né? Então vamos conhecer. Eu tenho mi eu tenho ré dó si e lá. mas apenas esse primeiro ao acorde no início da parte C ele é tético ele começa no tempo forte o restante é tudo no tempo fraco né? Olha lá. E nesse momento a gente vai pela terceira repetição da parte C então para não ficar sempre a mesma coisa eu resolvi fazer pelas famosas oitavas, né? E assim a gente conclui então mais uma videoaula trazendo para vocês um clássico dos anos 80 do rock nacional e como foi uma época que eu curti bastante né? Eu vivenciei muito esse trecho do rock and roll inclusive foi a época que eu comecei a aprender a tocar guitarra e violão então eu tenho guardado aí nas minhas lembranças com muito carinho todo esse repertório aí que envolve os anos 80 de vez em quando vou estar trazendo para vocês outras pérolas aí dos anos 80 do rock nacional tudo bem? Então bons estudos a todos vocês e até a nossa próxima videoaula Tchau